Agora põe pra moer, solta o grave parceiro Agora põe pra moer, solta o grave parceiro Agora põe pra moer Agora põe pra moer, solta o grave parceiro 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 Agora, quem pediu, aguenta nada Agora, você mexeu com o cara errado Agora, quem pediu, aguenta nada Aí, concorrência Você acha que está apavorando, né? Aqui, a concorrência chora no colinho da mamãe 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 Atenção senhoras e senhores E no comando das mixagens DJ Michael Esse cara é fera